Eu quero convidar agora o nosso primeiro palestrante desse seminário, vou fazer uma leve apresentação, o Paulo Câmara, ele é presidente do BNB, eu lembro a vocês que Paulo Câmara assumiu o BNB agora em março, é economista, tem uma longa história na gestão pública, uma longa e bela carreira, ele que foi ex-governador de Pernambuco, gostaria de convidar Paulo Câmara para vir aqui ao palco. Bom dia, o microfone é seu. Bom dia a todos, quero cumprimentar todos que nos assistem, cumprimentando aqui o governador, meu ex-colega e amigo, governador da Paraíba, João Azevedo. Em nome do João, eu quero cumprimentar também todos que fazem um consórcio nordeste, esse consórcio dos estados nordestinos que tem relevantes serviços já prestados, não apenas à região nordeste, mas também ao Brasil. O consórcio nordeste foi criado em 2019 e foi um dos fatores muito importantes para o enfrentamento de vários retrocessos que nós vimos no Brasil nos últimos anos. E a unidade da região nordeste, através do consórcio nordeste, foi um dos responsáveis pelas boas práticas durante a pandemia. O nordeste brasileiro foi a região com o menor número de mortalidade, taxa de mortalidade do Brasil, graças ao trabalho que nós fizemos, que foi muito importante para salvar vidas. E agora ela está sob a liderança do João Azevedo e tem realmente contribuído muito nesse processo de reconstrução do Brasil. Quero agradecer a todos que fazem a Entrepay, o Antônio Freixo, o convite de estar aqui e agradecer também ao Cristiano e à Juliana por essa oportunidade. Nós fizemos uma apresentação que fala, ao mesmo tempo, do Nordeste, mas fala também dos desafios do futuro e o papel que o Banco do Nordeste vem desenvolvendo ao longo dos anos, das décadas, em favor realmente de buscar diminuir desigualdades. O Banco do Nordeste tem 71 anos, foi fundado em 1952 pelo ex-presidente Getúlio Vargas e hoje é o maior banco de desenvolvimento regional do Brasil. O Banco do Brasil tem como carro-chefe e é gestor do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE. O FNE é um fundo que é abastecido pela arrecadação do Imposto de Renda e do IPI e faz parte de um arcabouço que foi criado na Constituinte de 88, que criou três fundos. Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, que é administrado pelo Banco do Nordeste, o Fundo de Desenvolvimento do Norte, que é administrado pelo Banco da Amazônia e o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste, que é administrado pelo Banco do Brasil. E esse fundo representa hoje algo em torno de R$ 38 bilhões que vão ser aplicados em 2023 e tem tido um crescimento da ordem de 10% a 15%, tem uma previsão aí sempre muito boa de crescimento para os próximos anos e é realmente um grande responsável por financiamento de projetos de longo prazo na região Nordeste. O Banco hoje fica responsável por 56% de todo o crédito de longo prazo na região. E isso é um fator importante, porque a gente tem acompanhado realmente tudo que é estruturador que tem acontecido na região Nordeste, tem, de certa forma, participação através de financiamentos do Banco do Nordeste. É um banco também onde há o atendimento de todos os segmentos. Essa é uma característica também muito importante do banco. Ela vem desde o grande empreendedor, desde o grande negócio, do grande projeto estruturador, mas vai no médio, vai no pequeno e vai no micro. Tanto é que nós temos os dois maiores programas de microcrédito produtivo orientado desse país. Um é o Crede Amigo, que tem 25 anos, é a maior experiência de microfinanças na América Latina, um programa realmente muito exitoso, que chega a mais de 2 milhões de clientes. E temos o AgroAmigo, que é o microcrédito produtivo orientado na área rural. O Crede Amigo no urbano e o AgroAmigo no rural. O AgroAmigo tem 18 anos. E esses atributos fazem com que nós sejamos, em termos de desenvolvimento regional, o maior banco da América Latina. Temos uma área de atuação em mais de 2 mil municípios, porque o Banco do Nordeste vai um pouco além do Nordeste. Nós abrangemos todos os 9 estados da região Nordeste, mas também temos a atuação no norte de Minas Gerais e no norte do Espírito Santo. E temos um conjunto de clientes que hoje chegam a quase 6 milhões de clientes que atuam e que trabalham com o Banco do Nordeste. A nossa área de atuação, quando esse quadro aí bem exemplifica, mostra o Nordeste e o norte de Minas e do Espírito Santo. E o Nordeste é a região com maior diversidade de biomas. Nós temos uma concentração muito grande aí da Caatinga, que é esse bioma característico da região Nordeste, que engloba aí essa área sombreada em rosa, que é onde estão os grandes parques eólicos e solares do Brasil. Mas também temos agregado a nossa região ali nas bordas, Cerrado, onde tem os polos produtivos do agronegócio. Temos muita coisa de Mata Atlântica, temos um pedacinho da Amazônia ali no Maranhão. E temos uma conjunção nessas fronteiras de outros biomas. Então, é realmente uma característica diferenciada essa diversidade de biomas que tem a região Nordeste. É uma região onde tem uma predominância em termos econômicos da Bahia, do Ceará e de Pernambuco. Representam juntos mais de 60% do PIB nordestino. Mas temos visto, realmente, nos últimos anos e nas últimas décadas, um conjunto realmente de crescimento e de polarização, de harmonia, na verdade, entre os estados do Nordeste. Isso tem levado realmente a um crescimento muito conjunto da região. A gente está vendo as coisas acontecerem ao mesmo tempo em vários estados e isso é muito bom realmente para a região Nordeste. O Nordeste é, como bem foi falado aqui na introdução do nosso seminário, uma região de oportunidades. Isso é muito claro. E a gente vê o que está acontecendo e o potencial para o futuro, vê que claramente a região Nordeste tem muitas oportunidades. Seja na questão do agronegócio, nós vamos falar também um pouco sobre isso, mas hoje é uma realidade muito forte, principalmente quando nós vamos na região do Cerrado, aí o Oeste Baiano, a região ali do sul do Maranhão, do sul do Piauí, muita coisa acontecendo também em Sergipe, em Alagoas. Temos a questão da energia e aí a energia solar e a energia eólica, a fortaleza delas está na região Nordeste. E a prospecção para o futuro passa também por esses caminhos. O hidrogênio verde, que já é um palco de discussão muito forte, de realidade já acontecendo, ele vai ter realmente um protagonismo da região Nordeste muito forte. E os desafios também, desafios que geram oportunidades. O saneamento é um dos grandes desafios da região Nordeste, é uma das grandes oportunidades hoje de se investir, como nós vamos falar também. Logística, também uma região que tem um polo de serviços muito forte e de logística, e o turismo. O turismo, que é também uma questão que o Brasil precisa realmente destravar. O turismo brasileiro, se nós formos voltar à década de 1980, vamos ver que estamos ainda recebendo praticamente o mesmo número de turistas estrangeiros que recebemos há 40 anos atrás. Então, isso claramente mostra que precisamos ter uma política, uma estratégia. E o Nordeste tem, como o Brasil tem, um potencial turístico enorme. E isso é importante sempre ser enfatizado. E esse é um dos desafios também que o Banco do Nordeste sempre coloca no seu radar e no seu olhar quando vai aprovar financiamentos. Tem que estar inserido dentro de um contexto de estruturas que mostrem e que dê condições de nós fazermos coisas estruturantes, coisas que não fiquem legadas ao curto prazo, ou às vezes ao curtíssimo prazo. Isso é muito importante. O planejamento que olha o futuro, que olha as próximas décadas, que olha o médio e longo prazo. E isso é fundamental. O Brasil carece disso e toda política pública tem que ter esse olhar realmente de longo prazo e de projetos estruturantes. E é isso que a gente busca fazer através dos financiamentos do Banco do Nordeste. E é isso que a gente busca fazer através dos financiamentos do Banco do Nordeste.